No vídeo de hoje vamos conversar sobre 4 dicas para criar uma boa rede de apoio. Bom, conviver com outras pessoas é vital para o ser humano. Desde sempre os seres humanos viveram em comunidades. E mesmo depois de milhares de anos, o homem nunca conseguiu sobreviver sozinho. Ter uma rede de apoio deixa a nossa vida muito mais simples e gostosa de ser vivida. Com bons amigos por perto, podemos compartilhar as nossas conquistas e alegrias, além de ter apoio nas horas difíceis. Além disso, estar sempre em contato com pessoas boas previne vários problemas emocionais. Afinal, ter alguém para nos acolher quando estamos com um emocional frágil faz toda a diferença. Aqui então vão algumas dicas para você construir uma boa rede de apoio. Vamos nessa! Primeira dica, escolher amizades que te fazem sentir bem. Os amigos que você escolher irão participar de vários momentos da sua vida. Assim como você também irá participar de vários momentos importantes da vida dos seus amigos. Por isso, é bom escolher pessoas com quem você se identifica e tenha gostos parecidos com o seu. Para encontrar pessoas assim, frequente lugares que você gosta. Participe de grupos de pessoas que tenham hobbies similares com os do seu interesse. Assim, irá conhecer pessoas que te deixam confortável e farão parte da sua rede de apoio. Dica número 2. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Uma boa rede de apoio é aquela formada por pessoas que compartilham conosco não só os momentos bons e de diversão, mas também os momentos difíceis, os momentos ruins e situações sérias. Por isso, não tenha medo de pedir ajuda quando for preciso. Seja naquela hora em que você estiver mal e precisar de um amigo para conversar, ou em uma consulta médica em que precisar de um acompanhante, ou até mesmo para te fazer companhia em algum passeio, ou num dia de compras, por exemplo. Por isso, deixe a vergonha de lado e peça ajuda sempre que precisar. Saiba que não é problema nenhum as pessoas queridas estarem disponíveis para te ajudar. Aliás, se sentirão honradas por terem sido chamadas para isso, para te ajudar. Dica número 3. Mantenha contato. Não são todas as pessoas da nossa rede de apoio com as quais mantemos contato diário. Mas, envie uma mensagem para saber como a pessoa está, lembre-se das datas especiais, do aniversário, por exemplo, conte a ela as boas notícias e comemore junto com ela. Parecem atitudes pequenas, simples, mas podem deixar sua conexão ainda mais forte. Dica número 4. Tenha profissionais em que você confia. Pode parecer confuso no início, mas sim, profissionais de confiança também fazem parte da sua rede de apoio. Afinal, em várias situações da vida, vão ser problemas imprevistos, que só esses profissionais super qualificados podem resolver para nós. Para ampliar essa rede, pesquise sempre por profissionais que você precisa em uma emergência. Sejam eles da saúde, como médico, ou de outras áreas, como um eletricista, um contador, até mesmo um pedreiro, por exemplo. Para isso, você pode pedir indicações para seus amigos. E não se esqueça de deixar todos esses contatos salvos no seu celular ou em uma agenda aí na sua casa, viu? Uma pessoa que tem boa rede de apoio pode ter até ocasiões em que quer ficar sozinho e curtir a própria companhia, mas ela sabe que não está sozinha no mundo e que sempre que precisar, terá alguém ali de confiança para acolhê-la. Como vocês sabem, o Rio Grande do Sul está passando pelo maior desastre climático de sua história. Várias cidades do estado estão tomadas por enchente que cobriram a maioria das residências. Além das mortes e dos desaparecidos, centenas de milhares de pessoas estão desalojadas, muitas delas vivendo em abrigos ou casas de familiares quando possível. Além disso, o estado está passando por uma crise de distribuição de água, energia e mantimentos. Portanto, se você quiser participar de uma campanha de doação para ajudar essas milhares de famílias, nós estamos disponibilizando na descrição desse vídeo o link com todos os detalhes. É isso aí! Não esqueça de deixar a sua curtida e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender essas dicas. Viu? Abração e até o próximo vídeo, pessoal!